Música Eleições para a reitoria UEL 2018 A comunidade universitária elege hoje o novo reitor e vice-reitor da UEL As informações com o repórter Marco Antônio Barros A votação começou às 6h30 da manhã 42 urnas estão disponíveis no campus e demais unidades da UEL como o hospital universitário e a clínica odontológica Podem votar docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes Para votar, o eleitor deve apresentar um documento de identificação com foto Para consultar o local de votação, o eleitor pode acessar a página da comissão eleitoral Concorrem às eleições duas chapas A chapa supera UEL, formada pelo candidato a reitor, o professor Sérgio Carvalho E o candidato a vice, o professor Décio Sabatini E a chapa UEL, futuro é agora Formada pelo candidato a reitor, o professor Ronaldo Baltar E a candidata a vice, a professora Zilda Andrade A votação termina às 11h da noite TV UEL, nas eleições para a reitoria da UEL 2018 En��ando ao final Something to know A gente precisa do filme A gente precisa A gente precisa